Fala moçada bonita, aqui do ED Tutoriais, seja aí, bem-vindo a mais um vídeo. Então gente, na verdade nós estamos aqui com uma biblioteca maravilhosa, né, que é a biblioteca de ritmos latinos, lembrando que é percussivo, né, ritmo percussivo, e vamos aqui pra tela e vamos mostrar pra você. Nós temos aqui, ó, lembrando que se você caiu aqui de paraquedas, por favor, já deixa seu like e dá aquela força pro canal, continuar crescendo, continuar abençoando pessoas como tem abençoado, tá bom? Com vários loops, várias informações de gravação, várias coisas mesmo assim, voltado pra essa área, que com certeza vai abençoar um monte de gente, vai fazer você crescer como músico, como produtor, como áudio finalista, e um monte de situação aí, tem cursos, tem instrumentos maravilhosos, tem mais de, tem chegando em 600 downloads já, gratuitos também. Então, cara, confira aí no www.edutoriais.com.br e não perca seu tempo. Só mais uma coisa, lembrando que o link desses, de vários outros instrumentos que eu trago no canal, sempre tá na descrição, não deixa de ler a descrição do vídeo. Nós temos aqui, ó, a biblioteca, onde temos a aba Instruments e a aba Multis. Vamos falar primeiro sobre a aba Instruments. Clicando nele aqui, nós temos aqui, ó, Cúmbia, Guitarrada, Merengue, Izuki. Vamos abrir o Cúmbia. Show de bola, olha só que maravilha. E fizemos questão de colocar aqui Knobbs, né? Knobbs aqui, ó, de grave, pan, que faz o LR. Sala, uma sala simula muito bem mesmo a sala, legal. Lembrando que não é um reverb, tá? É uma convulação, então é bem realista. E aqui temos aqui o agudo, tá? Pra algum corte, pra você colocar também. Aí é do seu jeito, né? Nós não podemos deixar de ater a uma coisa. Olha só o título do instrumento. Temos aqui o AB. O AB é de Amazon Beat. Então é do nosso amigo, produtor, irmãozão mesmo, Thiago da Buquerque. Mano, beijo no coração. Que Deus continue te abençoando. Continue fazendo dessa fonte aí de ideias, né? Top, crescendo. Que Deus continue abençoando mesmo, somente, mano. Em nome de Jesus. AB, aí tem aqui o Cúmbia, que é o gênero, né? Que é o ritmo aí. E o 95 BPM. Então, quando a gente coloca esse BPM aqui à frente, nós estamos dizendo que o instrumento foi criado naquele BPM específico. E isso não quer dizer que você não pode alterá-lo. É só colocando que esse gênero lhe é trabalhado a partir daquele tempo ali. Só pra você já ficar em alerta. Né? Ah, tá, entendi. Então isso serve tanto pra você ter uma margem do BPM, do instrumento, e do gênero também. Já falamos aqui sobre o grave, sobre o pan, sobre a sala, sobre o agudo e também sobre o título do instrumento. Vamos seguir aqui. Tem aqui o desenho da conga, mas não quer dizer que é só de conga, tá? É percussão mesmo usada nesse gênero aí. Escuta, bota o fone de ouvido. É, eu tenho que falar isso aqui também. Se você me assistiu até aqui, você tá gostando do vídeo, né? Por favor, deixa seu like, dá aquela força pro Eder aí. Porque realmente a equipe da Editoriais, ela vem com esse intuito aí de ajudar o pessoal mesmo. A ganhar tempo, downloads gratuitos. Tem mais de 600 downloads aí no canal. Existe nossa lógica, www.editoriais.com.br. Se inscreva no canal se não é inscrito, porque isso realmente ajuda de verdade. E mostra pro YouTube que realmente o conteúdo aqui da Editoriais é importante pro pessoal. E ele vai mostrar pra mais gente. Deixa o seu like. Então vamos voltar. Tem os instrumentos que são separados. Por exemplo, aqui esse início aqui, ó. É um slap, né, de conga. Onde eu posso puxar ele aqui pro R. Ou pro L. Né, e assim eu posso espalhar isso. Os instrumentos são daquele gênero. Cada instrumento tá solado. Não tão juntos. Tranquilo? Então vamos seguir. Você pode observar aqui também que nós temos a... Ele estéreo, né? Ó, no meio. Entende? Onde eu vou testar essa sala aqui pra você ver. Cara, é muito legal. Vou aproveitar o embalo. Já vou cortar um... Vou colocar um pouco de agudo. Um pouco mais de brilho. E vou cortar o grave. Tem a liberdade de trabalhar isso com muito, muita facilidade. E eu também vou colocar meu fone de ouvido porque eu acho mais interessante. Coloca também o seu. Você pode usar tanto nesse cúmbia, você tá produzindo uma cúmbia, quanto você pode também colocar nas suas músicas eletrônicas, pode colocar no seu sertanejo, pode fazer uma mistura de piseiro, pode colocar... Cara, bateu no BPM, você tem liberdade, mano. Sabe? A ousadia, ela tem que partir de nós mesmo assim pra fazer essas coisas acontecerem. Então deixa eu seguir aqui. Vamos pular aqui pra guitarrada, tá bom? Guitarrada. Mas nós temos aqui, ó, 125. Então eu coloco 120... Eu vou colocar 140. Deixa eu ver. Tá muito rápido. Então eu vou colocar 120 só pra ser do contra. Eu não vou colocar 125 pra você entender que não tem a obrigação de ficar nesse BPM. Tá? É um BPM onde o gênero é muito usado nessa área e também é o BPM que o instrumento foi gravado. Entendeu? Ó. Sala. Panorama. Cara, o que é isso, mano? Corto grave. Deslepado. Colocou agudo. Muito bom. Muito bom. Olha. O merengue tá de 115, tá? Deixa eu ir em 120 mesmo. Aí já é diferente, né? São vários instrumentos, cara. Vários instrumentos voltados pra esses gêneros que eu tô mostrando. Aí que também nós temos o Zuki. Você mistura um gênero com o outro, pega uma variação com a outra e você faz aquela parada acontecer do seu jeito. Sacou? A liberdade na produção é interessante. Tô apertando tudo, ó. Cara, muito lindo, mano. A possibilidade de produção é com você. Mas tá lindo, viu, Thiago? Maravilhoso. Seguindo em frente, gente, vamos fechar aqui. Deixa eu abrir o Mutes aqui pra mostrar pra vocês. Pra ficar realmente uma coisa assim, bem mostradinha. Mas é, eu quero produzir a parada. É, fazer uns repiques ali, um negócio, acontecer e tal. Como é que eu faço? Tem a possibilidade, né? Olha aqui, do outro lado aqui, ó. Temos repiques de timbales. Olha a quantidade de repiques. Porque é muito usado os repiques, né? Mas antes vamos ver aqui o One Shot. Nós temos o One Shot dela, ó. Então você pode Usar do seu jeito. Entendeu? Então, One Shot mostrado, né? Seguindo em frente, nós temos aqui, ó. Quatro. Isso aqui é um bônus, tá? Nós temos aqui quatro teclas. São mais longas. É como se fosse um play along, né? Mas pra você segurar e deixar o timbal brincar, mano. Ali tá em 150, né? O 152, o BPM. Tá vendo lá no instrumento? Eu vou colocar 150 aqui pra ficar um pouco mais acelerado. Olha só. Aqui, nós estamos voltados pra o timbalho mais agudo, né? E aí tem um grave também. Ó. Porque aí você pode arrastar um pra um lado. Entende? Abrir um outro instrumento e jogar o outro pro outro lado. Então você tem essa liberdade. Mas nós temos aqui o estéreo também, ó. Mano, é um solo. Um solo aqui é bacana demais. Você pode colocar nesse meio ali das suas cúmbias, dos seus merengues, dessas coisas. Ó. Ó o bonuzinho. Um geral só pra te ajudar a entender como é que funciona. Maravilhoso. Aí logo depois, gente, nós temos aqui vários e vários repiques, né? Que você pode utilizar aqui do timbalho, ó. Que é muito usado. Tá com os BPM tudo certinho, ó. 105, 115, 120, 152. E aí você pode colocar, né? Tá? São repiques voltados pra esses gêneros aí. Então são 4, 1, 2, 3, 4. Além do solo, que é um bônus. E o on-shot. Então, gente, gostou do instrumento? Curtiu? Tá precisando? É muito simples. www.editoriais.com.br É só você ir lá e dar uma pesquisada nesse aí. Se não tiver, você pode adquirir tanto pelo site, mas se não tiver o link aí, assim, de imediato, se não tiver na descrição, você pode chamar a gente aqui. Que a gente antecipa isso pra você. Chama, a gente combina, a gente vê qual é o valor que tá, você vê qual é o valor, consulta o valor direitinho, né? E aí a gente conversa diretamente também, olho no olho. Tá bom? Claro. Via WhatsApp, né? Beijo no coração. Que Deus continue te abençoando, tá? Na área mais necessitada, que Deus visite essa área aí, tá bom? Te abençoando com muita força, muito vigor, tá? E uma coisa que eu sempre gosto de falar é pro pessoal não desistir, cara, de continuar lutando, continuar brigando, né? Brigando mesmo, levantando mesmo, assim, falando, não, cara, eu não posso desistir, porque a minha vida é uma só. E quando você desiste, você tá meio que falando pra Deus, Senhor, eu não sou grato à minha vida. E outra coisa, quando você desiste, pode ser que as pessoas que estão assistindo você, as pessoas que você está influenciando, com o seu jeito de andar, com o seu jeito de sorrir, com a sua persistência, com a sua forma de ser, você tá falando pra ela desistir também, cara. Sabe? Então, provavelmente você que é pai, você que tem um filho, né, você tem uma filha, tem uma família, o pessoal não é que depende de você, pode estar dependendo ali, pode estar debaixo ali, da sua liderança e tudo, mas as pessoas, não só essa área da sua família, mas as pessoas de fora de casa também, estão te assistindo, tá? Então não desista, mano, seja persistente, seja firme, tá? Tá precisando descansar? Descansa, mas não pode desistir. Retorne à luta, continue sim, peça a Jesus, força, e ele te dará, peça ao Espírito Santo, pra te dar força, pra você administrar a sua vida, que ele vai te dar essa sabedoria, tá bom? Beijo no coração, receba o renovo da parte do Senhor, pra sua vida, em nome de Jesus, e esquece esse negócio, de pensar coisa errada, esquece esse negócio, de pensar em desistir, esquece isso, mano, visão na luta, sim, continue guerreando, continue lutando, eu não sei qual é a semente boa, que você tem plantado, mas continue, porque Deus é do lado daquele, que está plantando coisas boas, principalmente quando é pra influenciar, alguma pessoa crescer na vida, tá? Pegue sua semente, jogue na terra, fértil mesmo, continue, continue crescendo, tá? Em nome de Jesus. Beijão no coração, tamo junto, Deus abençoe. Fui! É nóis! Tchau! 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 Tchau!